São a nova moda em termos de habitação, casas que não precisam quase de mão de obra. Esta em Antoerpia, na Bélgica, precisou de 15 dias e de uma impressora 3D gigante que fez a maior parte do trabalho. O arquiteto responsável pelo projeto explica que a impressora constrói as paredes curvas de uma parte da casa e as paredes retas e ao olhar-se atentamente para a estrutura das paredes é possível ver as diferentes camadas. A impressora vai libertando betão por um caminho pré-definido, criando as referidas camadas que formam as paredes, na construção ainda utilizada madeira, metais e vidro. Esta será a primeira casa de dois andares construída através deste processo e terá como vantagem a redução do impacto no meio ambiente. O arquiteto adianta que se pensa que um processo como este reduz em 50% as emissões de CO2 nesta construção e, além disso, ela é feita a uma velocidade gigantesca, pelo que se economiza muito tempo. Tempo e dinheiro, porque, diz o responsável pelo projeto, utiliza-se 60% de materiais a menos, um projeto concretizado por estudantes de ciências aplicadas da Universidade Thomas More. Uma delas diz que é uma loucura olhar para o resultado. Outro acrescenta que foi uma experiência única, porque se terminam os estudos com este maravilhoso resultado final, que é tangível, real, uma casa onde se pode entrar-se e que permanecerá naquele lugar, para quem quiser ver. No futuro, espera-se que uma casa como esta possa ser impressa em menos de dois dias.